Música Pesquisa do IBGE divulgada no mês de junho mostra como está a saúde escolar dos estudantes brasileiros. Mais de 100 mil alunos foram entrevistados sobre o consumo de cigarro, álcool e outras drogas, além de vários outros temas. Nesta reportagem produzida pela redação da NBR, vamos mostrar como os adolescentes estão se alimentando nas escolas. Veja! Música No município de Valparaíso, em Goiás, existem 53 escolas públicas. E a alimentação saudável é uma das prioridades da Secretaria de Educação do município. Qual que é o cardápio mais difícil de montar e mais difícil de agradar? Olha, normalmente, essa faixa etária de 12 até 16 anos são os adolescentes, de sexto ao nono ano. Porque é uma idade em que eles querem muitos salgados, muitas gloseimas, refrigerante. E isso não é previsto no lanche. Então, a gente tem que ficar utilizando mais frutas, mais verduras, sucos, para que eles se sintam, assim, tenham aquele gosto melhor para comer. Música Nesta escola de ensino fundamental, estudam cerca de 500 alunos, do sexto ao nono ano. E para alimentar essa turma, arroz, feijão, carnes, verduras, ovos, legumes, frutas e suco natural. Música A gente faz todo um planejamento, uma supervisão, em cima do cardápio, das frutas e verduras, das qualidades, dos gêneros alimentícios que vêm para a gente. E, em cima disso, a gente vê a aceitação. Quando não tem aceitação, a gente procura se adequar para que os alunos não saiam prejudicados. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2012 revela, entre outros temas, hábitos alimentares e sedentarismo entre estudantes do nono ano do ensino fundamental no país. Música Aspectos gerais que envolvem a todos os alunos são alguns daqueles que procuramos destacar. Como, por exemplo, a situação da alimentação oferecida para a escola, que praticamente todos os adolescentes referiram na rede pública que a sua escola oferece alimentação. E 22% referiram comer a alimentação oferecida para a escola três vezes ou mais. Ou seja, esse é um aspecto que envolve quase a totalidade dos adolescentes do país, em todas as regiões. Então, é algo para ser analisado, né? A política que tem conseguido ter o êxito de oferecer essa alimentação balanceada e equilibrada para os adolescentes, por outro lado, não tem sido utilizada por eles. A pesquisa entrevistou mais de 100 mil estudantes e 64% admitiram comer guloseimas enquanto assistem televisão ou estudam. O governo federal tem desenvolvido ações para garantir uma alimentação de qualidade para o estudante brasileiro. O governo está fazendo várias ações voltadas para a qualidade da alimentação da criança e do estudante na educação. Primeiro, a importância do programa de alimentação escolar, o PNAE, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que investiu recursos, aumentou orçamento para conseguir maior qualidade na alimentação escolar. Então, existe toda uma regulamentação do FNDE para colocar frutas, hortaliças, ter maior oferta de alimentos saudáveis na alimentação escolar. Além disso, o FNDE, junto com outros órgãos do governo federal, atua em diversas iniciativas para a promoção da alimentação saudável para os estudantes brasileiros e promoção da atividade física. A atividade física, de alguma maneira, ela precisa ser muito mais valorizada do que ela é, porque se o adolescente é inativo ou ele é ativo de maneira insuficiente durante a adolescência, provavelmente ele vai ser um adulto sedentário. É aí onde a gente forma uma concepção de que a atividade física é parte integrante de uma vida saudável. Então, eu creio que isso é um trabalho combinado, de melhorar a estrutura para aumentar o acesso e, ao mesmo tempo, uma valorização maior, tanto por parte do sistema educacional como das próprias famílias. A gente tem uma coisa que eu acho que é um trabalho combinado. Obrigado.